Música Música Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência do mundo chorar Mas cada volta do ar te apagar Por que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eternidade de cintura que vem A espera de viver ao amarecer Por toda minha vida Música Parabéns para você Música 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 Parabéns ao vovó Música 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 Feliz aniversário!